O que precisamos pedir? O que pedir? Vamos ler o exército Os escritos do Balasulam Carta 26, Balasulam Carta 26 Página 153 No meio da carta Está escrito Ele dará graça ao medo Vou começar com alegoria Talvez você entenda O grande rei, grande e benevolente Cosa intenção era dar prazer Às pessoas do seu país Porque ele não precisava de nenhum trabalho Que eles trabalhassem por ele Mas tudo que ele queria era beneficiar As pessoas do seu país Entretanto, ele sabia Que existiam graus Nos receptores dos seus benefícios Na medida de quanto eles amavam E quanto o reconheciam Ele queria dar prazer Ele queria dar prazer As melhores pessoas do seu povo E o resto da nação veria Que o rei não deixava aqueles que o amavam Mas dar a ele Toda a abundância que ele tinha preparado para ele Em adição aos seus prazeres Que o da A generosidade do rei Eles têm um prazer especial Sentindo que eles foram escolhidos Entre todos E queria também dar isso aos seus amores De forma a estar A salvo de sua reclamação De que eles Que eles eram amores do rei Pela santidade do rei Ele também está protegido Então, portanto Ele tentou Comudar a eles O que eles queriam Até que ele encontrou Uma tática Maravilhosa Deu uma ordem As pessoas do seu país A vir Para trabalhar para o rei Por um ano inteiro E ele Então, ele arranjou tudo E Existe uma condição É proibido Trabalhar Fora desse lugar designado E a recompensa Estava no lugar de sua ação Preparou grandes refeições Para eles Todas as delicatesses do mundo Tanto quanto eles quisessem O ano passou E o rei Ele mesmo Veio à mesa E viu Quem estava sentado Com ele Na cozinha Todos vieram Vieram À cidade do rei Odeada por um muro E o trabalho começou Todo mundo pensou Que o rei Tinha Supervisores Para ver o trabalho Que agora Trabalhavam para ele Ele Não existiam Supervisores Veio o próprio rei Todo mundo Fez como queria Então Eles não sabiam Sobre a tática Sobre a tática Que ele Colocou Um pó Ruim Ruim Nas delícias Que ele tinha dado Isso Clarificou A supervisão Em si mesmo Seus amores E aqueles Que eram realmente Fieis a ele Embora Vissem Que não existia Supervisão Manteve Os mandamentos Do rei Cuidadosamente Por causa Do seu amor Eles fizeram Trabalho Como foram Mandados E foram Cuidadosos Em trabalhar Precisamente Nas áreas Designadas Então Eles Esconderam O pó Dos seus corpos E a Refeição Veio Eles Provaram Os doces E encontraram Neles Muitos Sabores Que eles nunca Tinham sentido Não tinham nunca Experimentado Então Eles Agradeceram Ao rei Extensivamente Pois eles Estavam fazendo Essa bela Refeição Mas Aqueles baixos Não entenderam Os méritos Do rei Porque Ele deveria Ser amado Com tanta Fé E amor E manter Os mandamentos Porque eles Viam Que não Tinha Nenhuma Supervisão Eles Então Eles Não trabalharam Nas áreas Que deveriam Quando a Refeição Veio Uma vez Que eles Provaram Os doces Sentiram Gosto Amargo Por causa Da areia Eles Amaldiçoaram O rei E nessa mesa Que ele Preparou Como Recompensa Pelo seu Trabalho Eles Disseram Que o rei Era um grande Mentiroso Que em vez De Prazeres Maravilhosos Deu a eles Coisas Amargas Por causa Disso Eles Começaram Começaram A Comer A comida Que havia Na cidade E começaram A sofrer Porque O trabalho Dobrou E eles Não Sabiam As delícias Que havia No palácio Do rei Que estava A sua Frente A lição É Que a Torá Está Dividida Em duas Partes Uma Parte Para adorar O criador Como Shalim Shofar E estudar Torá E a Segunda Parte Para Trabalhar Com Pessoas Como A parte Entre Homens E Homens É O trabalho E o trabalho Entre o homem E o criador É a recompensa E as delícias Que estão Na delícia Na mesa Do rei De forma Que a parte Com o trabalho Com pessoas Deveriam Estar No palácio Do rei Também Nós precisamos Elevar A divindade Do pó Nisso Existe Um pó Que cura A poção De morte Que existe Entre o homem E o criador Até aqui